Seja bem-vindo à 44ª aula do curso de Física do canal Passa a Passo. Nessa aula, eu irei resolver esse exercício que é o seguinte. Um trem de 100 metros de comprimento leva 30 segundos para atravessar um túnel de 0,5 km, ou seja, de meio quilômetro. Qual a velocidade escalar média do trem em metros por segundo? Bom, gente, antes de resolver esse exercício, vou deixar aqui um recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Prosseguindo, a primeira coisa que você terá que fazer é o seguinte. Converter meio quilômetro para metro. Então, vamos lá. Um quilômetro está para mil metros, assim como meio quilômetro está para x. Multiplicando aqui em cruz, vou ter um quilômetro vezes x, igual a mil metros vezes meio quilômetro. Isolando o x, tenho mil metros vezes meio quilômetro, dividido por um quilômetro. E a unidade de quilômetro embaixo, tem em cima, posso cancelar. Então, vou ficar com mil metros vezes 0,5, dividido por um. Isso vai dar mil metros vezes 0,5, isso é igual a 500 metros. Aí você pergunta, precisava ter feito tudo isso aqui? Não, você pode multiplicar direto. Mil por 0,5, que você vai obter o valor em metro. Mas por que eu estou fazendo aqui em etapas, em todos os exercícios que eu estou colocando em etapas? Para que você compreenda o que está ocorrendo. Para que você compreenda de forma detalhada a transformação. Agora, prosseguindo. Velocidade escalar média é variação do espaço dividido pela variação do tempo. No caso aqui, qual vai ser a variação do espaço? Vai ser os 500 metros do túnel, mais os 100 metros do trem. E a variação do tempo? É os 30 segundos, que é o tempo que levou para atravessar o túnel. Agora, por que a variação do espaço é o comprimento do túnel, mais o comprimento do trem? Simples, gente. Observe essa imagem. Aqui é o trem, antes dele atravessar o túnel. O túnel tem 500 metros. Então, quando o trem terminar de passar pelo túnel, todo ele terminar de passar pelo túnel, você vai ter 500 metros, que é o comprimento do túnel, mais 100 metros. Porque os 30 segundos que ele leva para atravessar isso aqui, é os 30 segundos que ele leva não só para entrar, mas para que todo o comprimento do trem saia do túnel. É por isso que a variação de espaço aqui é o comprimento do túnel mais o do trem. Porque ele leva 30 segundos, É para entrar no túnel e sair do túnel com todo o seu comprimento, com a sua última parte aqui, saindo do túnel. Logo, você vai ter isso aqui. 500 metros mais 100. 500 metros mais 100, 600 metros. 600 metros dividido por 30. Simples, você cancela esse zero com esse aqui, é o mesmo que 60 medido por 3, 60 medido por 3, 20. Então, dá 20 metros por segundo. Então, a velocidade escalar média do trem é 20 metros por segundo. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se você tiver gostado desse vídeo, esqueça aí de deixar o seu like. E se você também tiver gostado desse canal, inscreva-se. Temos tudo e até os próximos vídeos.